E aí E aí E aí e de 4 e é um é um um dois três quatro cinco seis você você quer visitar a loja direita de um funcionário vai desculpa você gostei de visitar a loja de tênis tá bem ali não e eu sou um borde porque você não tem dinheiro né me esqueci disso tá tá é de 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 21 22 3 24 mas isso é menos é isso é uma moedinha 1612 3 4 5 6 7 8 9 10 16 menos 6 eu não posso perder nada acredito cara eu não tenho nada de moedas minha vez minha vez 18 1 2 3 4 5 6 eu sei que você consegue visitar os dias não 8 9 10 11 12 15 16 17 18 casa de vento que isso que vai acontecer é qualquer casa que eu pulo assim eu pulo na casa de menos três moedas eu tiver tem que olhar essa de três e droga a minha vez né 18 de novo na casa de vento tem que mear muito bem na casa que eu vou ir eu não acredito não acredito e se você virou uma estrela eu só ganhei uma de graça tô muito feliz muito feliz eu ganhei mais uma estrela de graça caraca tô muito feliz eu não acredito cara eu ganhei uma estrela de graça eu ganhei meus amistadinhos de graça eu não acredito cara sim agora vamos jogar o minigame 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 é um joguinho eu vou ter errado mas aqui tem todas as coisas que vão acontecer nessa roleta vamos definir vamos ver qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer eu conheço o minigame eu tô com os lápis você tá de brincadeira o jogador que derrotar que conseguir o ataque final desse minigame vai levar basicamente todo vai basicamente vai vai basicamente ganhar 10 moedas seu prêmio especial de cada jogador é depois de resolver problema de casas depois eu troco de casas eu troco de casas com eu vou jogar o chegou é é é é é é é Pelo visto, ninguém ganhou ninguém. Então ninguém ganhou moedas. Ninguém? Sim, eu vou botar suas obras e suas casas de volta. Suas casas de volta? Sim. Relaxa, gente. Vou recuperar. Relaxa, gente. Vou botar aqui as casas que você ganhou. Aí fica tudo bem, pessoal. Deus, qual é a sua casa? Ih, Deus, eu esqueci. Você esqueceu? Você esqueceu, você tem que voltar pro começo. Eu perdi tudo nisso. Uma coisa aqui. Vou botar de uma dica, pessoal. Vamos ver. Cada... Uma coisa aqui. Cada, cada, cada... Cada volta que você vai botar, você vai ganhar uma estrela. Uma estrela? Sim. E aqui está um placar do jogo. Aqui está um placar do jogo? Ai. O Sonic tá na frente, porque aí tem uma estrela. Eu tô muito feliz que eu ia dar na frente. E eu consegui uma estrela de graça, porque... Esse sim, inclusive, ficou uma estrela. Eu perdi muita sorte, cara. Eu consegui uma estrela grátis. Então, eu tô em primeiro lugar. Uma sem moedas. A M tá em segundo e o S tá ainda em último. A M tá em segundo. Segundo turno agora. Agora é segundo turno, pessoal. Agora é segundo turno. Eu tô... Obrigado.